Aí galera, libera as ruas desse mal humor, libera geral! Então libera! Libera a sua boca pra sorrir, o melhor remédio que pede é se divertir. Livre-se do passado que viveu, pra ficar também de bem com a vida como eu. Libera! Prenice tudo o que te sufoca, tudo aquilo que te impede de poder voar. Libera geral, libera geral, libera geral! Então libera! 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 Liberta sobretudo o coração, não despreze nunca a força da intuição. Liberta o corpo pra poder sentir, os desejos, as vontades e o que ele pedir. Libera! Libera! Canta mais alto, mostra a tua voz, o que importa é o que os outros vão pensar de nós. Libera geral, libera geral, libera geral! Então libera! Libera geral, libera geral, libera geral! Libera geral, libera geral, libera geral, libera geral. Passar do fim viver Pra ficar também de bem com a vida como eu Libera Pense tudo que te sufoca Tudo aquilo que te impede de poder criar Então libera Então libera Então libera Liberta sobretudo o coração Não despreze nunca a força da intuição Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos, as vontades, o que ele impedir Canta mais alto, mostra a tua voz O que importa, o que os outros vão pensar de nós Liberta, 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 liberta Liberta o corpo pra poder sentir Os desejos, as vontades, o que ele impedir